Se você já entregou essa causa impossível nas mãos de um Deus que é especialista em causas impossíveis, um Deus que é justo, um Deus que é fiel, um Deus que é poderoso nas batalhas, então fique tranquila, descanse seu coração, porque Ele vai resolver, só Ele vai resolver. No final de tudo, você sempre verá que sempre foi você e Deus. Espere, Deus está agindo em seu favor, porque a Bíblia diz que desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além do nosso Deus que trabalha para aquele que nele espera. Então, espere, descanse, aguarde, Ele está trabalhando em seu favor. Tudo é possível àquele que crê. Amém? Você crê? Se creres, verás a glória de Deus nesta história.